Olá, bom dia. Estou passando para dar notícias do Neguinho. O Neguinho recebeu alta e precisa tomar uma série de medicamentos. Ao total são 13 medicamentos por dia. O diagnóstico dele saiu, ele está com displasia, dores na coluna, o que provoca a queda dos membros traseiros, depois ele está com o vaso aumentado, problema no fígado, com pulmão com suspeita de câncer. E daqui a 10 dias ele precisa retornar ao veterinário para repetir os exames. Nós levantamos aí o orçamento dos medicamentos dele, chega a dar mais de 600 reais só de medicamentos. Ele precisa tomar aí entre duas caixas de amacelina, gabapentina, metronidazol, uma série de medicamentos, corticoide e a gente conta com ajuda, com a sua ajuda. Por favor, o Neguinho precisa tomar esses medicamentos para que daqui a 10 dias ele retorne. Nos ajude, por favor. A CIDADE NO BRANCO A CIDADE NO BRANCO A CIDADE NO BRANCO Legenda Adriana Zanotto